Militares pro-ucranianos divulgaram imagens ao mundo do momento exato da explosão que destruiu a barragem na região de Kherson, na Ucrânia, no último dia 6 de junho de 2023. A destruição da barragem provocou uma tragédia humana e ambiental rio abaixo, cidades e aldeias ficaram embaixo de água. Tanto os russos como os ucranianos, teoricamente, teriam interesse em destruir a barragem. Porém, nenhum dos dois lados assumiu a autoria dos ataques e ambos se mantiveram no campo das acusações. Recentemente, os russos tentaram destruir a hidrelétrica de Zaporizhia e atualmente quase 80% das barragens e hidrelétricas ucranianas estão avariadas por ataques. Entretanto, os russos estão pagando na mesma moeda, com duas barragens rompendo e deixando milhares de russos embaixo de água. E aí E aí